Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje eu vou contar um pouco de uma história que aconteceu. Uma pessoa veio me procurar pra gente tentar entender o que aconteceu e tentar resolver uma situação que foi criada lá atrás. E esse caso me chamou bastante atenção, porque eu vi que muitas pessoas acabam fazendo a mesma coisa, o mesmo erro, a mesma história, e infelizmente a gente acaba sem ter muito o que fazer. As pessoas confundem bastante o fato de se casar com um cidadão americano e ter um benefício imigratório. São duas coisas totalmente diferentes. Você pode sim se casar com um cidadão americano e não ter nenhum benefício imigratório. E isso as pessoas acham que é um direito que elas têm. O que aconteceu? Essa pessoa, vamos chamá-lo de José, Essa pessoa ligou pra uma outra pessoa que está dentro dos Estados Unidos, que oferece assessoria pra diversas coisas, inclusive pra alguns tipos de visto. E essa pessoa disse pra ele que era pra ele pegar um visto de turismo no Brasil, entrar nos Estados Unidos e se casar com uma pessoa que ele conhecia no Facebook. Que ele conheceu através do Facebook um cidadão americano. Brasileiro, porém cidadão americano. Cidadã, na verdade. Deu tudo certo, pegou o visto dele, foi lá no consulado, pediu o visto de turismo dele, levou toda a documentação, o agente consular verificou a documentação dele e concedeu um visto de turismo. Certo? Isso foi no começo de 2019. Essa pessoa com o visto de turismo, onde você diz o quê? Que você vai fazer turismo, que você vai fazer passeio, que você vai ver o Mickey, que você vai ficar um tempo determinado, que você não tem intenção de permanecer dentro dos Estados Unidos, e uma série de outras questões. Aí o José foi lá, fez esse visto de turismo dele, pra vir conhecer a Maria, pessoalmente, nos Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, conheceu a Maria, que eles já vinham conversando antes pelo Facebook, tá? Mas quando ela entrou nos Estados Unidos, pela segunda vez, ele passou pelo border, pela segunda vez ele mentiu. Ele disse que ele viria a fazer turismo, ele iria ficar 15 dias, ele iria passear na Disney, ele iria passear nos Estados Unidos, e voltaria para o país dele, ou seja, a intenção dele na hora que ele entrou, era voltar para o Brasil, certo? Casaram-se 30 dias depois, ou seja, ele ficou além do período, isso não costuma ser um problema. Se você disse que você vai ficar 15 dias, e você fica 25, 30, ou dois meses, porque alguma coisa aconteceu, você decidiu continuar a sua viagem, decidiu conhecer um outro Estado, você tem uma capacidade financeira e quer fazer isso, não há problema. O que há problema é quando você diz que vai fazer uma coisa, e faz outra totalmente diferente, tá? Este foi o erro, este foi o problema. E aí o que aconteceu? O José voltou a conversar com esta pessoa, com quem ele tinha conversado já do Brasil, que fez assessoria, fez uma série de coisas para ele, de locação de casa, de carro e tudo mais, e ele fez... Essa mesma pessoa foi e preencheu os formulários de casamento para o João e a Maria, tá? Que já haviam se casado no trigésimo dia da entrada dele. Com o processo protocolado, o tempo passou, e foi passando, e foi passando, ouvi a entrevista, e na entrevista, detectaram, colocaram os dois na parede, e começaram a fazer uma série de perguntas. O que ele falou na hora de solicitar o visto de turismo, o que ele falou na hora de entrar nos Estados Unidos, quando ele juntou, que eles se conheceram pelo Facebook, isso era anterior, ou seja, caracterizou a fraude, na hora de pegar o visto de turismo dele, caracterizou a fraude na hora de entrar nos Estados Unidos, a intenção dele de pegar o visto de turismo, não era para fazer turismo, era para fazer o casamento. O que aconteceu? Negaram o green card dele, deram o casamento dele como uma fraude, e negaram, porque eles se conheceram, em 30 dias se casaram, entenderam isso como uma fraude, foi caracterizado como uma fraude, foi negado como uma fraude, e eles para piorarem ainda mais a situação, depois disso, entraram, ah, não vai dar certo, não é uma gente ficar junto, não, vai ter que sair, vai ter que sair, e eles se divorciaram, e ele voltou para o Brasil. E ele me contou essa história, e eu quis trazer essa história aqui para vocês. Quando vocês pensam em fazer algum tipo de casamento, alguma coisa nesse sentido, tudo precisa estar de acordo com o normal, você não conhece uma pessoa pelo Facebook, e sem ver essa pessoa pessoalmente, ainda mais hoje, que esse monte de filtro que tem na internet, pelo amor de Deus, você vai, ah, não, estou apaixonado, vou casar por essa pessoa, e vou me mudar de país, e vou para lá, me casar com ela, ela está em outro continente, não funciona assim. Eu entendo que algumas pessoas são extremamente carentes, e que acabam criando expectativas em algumas coisas que não têm muito a ver, mas vamos colocar o pé no chão e entender que a coisa não funciona assim. E o agente da imigração também não vai enxergar assim. O agente consular, ele também não vai enxergar assim. Então, se você quer conhecer alguém, vai, conheça, passe, pega o turismo, vai lá, conhece essa pessoa, fica 15, 20, 30 dias com ela, conheceu, deu certo, volta para o Brasil, vamos fazer um visto cá para você, antes de você ir para o casamento. Aí você vai, se casa com essa pessoa, tudo certinho, tudo de acordo com o que manda a lei, e aí sim você terá uma chance muito maior de não dar nenhum problema no seu processo, você estruturando. Então, se você quer ir para se casar nos Estados Unidos, faça o visto cá antes, onde você vai pedir, que é o visto de fiancé, de noivo, onde você vai ter um tempo para se casar dentro dos Estados Unidos, e aí sim fazer todo o protocolo do seu documento. Faça isso com o profissional, não vá muito nessas questões processuais, para assessorias, processos mais pesados, assim, eu acredito que, visto de turismo, visto de estudante, a gente, mas alguns outros vistos mais pesados, algumas coisas mais sérias, que requerem aí uma especialização maior, procure um profissional que conheça disso, tá? Se você vai fazer no Brasil, procure um advogado brasileiro, se você for fazer nos Estados Unidos, procure um advogado americano, com certeza absoluta, ele vai saber te direcionar direitinho, quais são os passos, qual é a estrutura que você pode seguir, quais são os melhores caminhos que você possa, que você pode seguir, que você pode fazer, com certeza o seu resultado vai ser totalmente diferente. Essa história aqui acaba servindo para muita gente, porque eu recebo muitas perguntas sobre casamento nos Estados Unidos, fica essa dica para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.